Olá, Marco Paulo, que já enfrentou um diagnóstico de cancro no pulmão em 2022, agora confrontou-se com uma nova batalha de saúde. Os exames revelaram a presença de algo no fígado, acrescentando mais um desafio à sua jornada contra a doença. Apesar de não ter sentido sintomas até ao momento, o cantor iniciou um tratamento de quimioterapia, sendo estes menos agressivos do que o anterior. Em declarações à revista TV 7 Dias, Marco Paulo partilhou detalhes sobre o novo tratamento, destacando que, por enquanto, não experimentou vómitos ou má disposição, o que representa um alívio em relação ao tratamento anterior. O cantor planeia continuar a realizar as suas atividades normais, enquanto se sente bem, incluindo o trabalho e a gravação de conteúdos para a SIC. Apesar dos desafios de saúde, Marco Paulo mantém uma atitude positiva e dedica-se ao trabalho, contribuindo para a televisão quando solicitado. O artista revelou que, por enquanto, não pode realizar concertos, mas continua a gravar gradualmente. Apesar da queda de cabelo devido ao tratamento, Marco Paulo está confiante de que vai voltar a crescer. O cantor está a encarar esta nova etapa com determinação, combinando o seu compromisso profissional com os cuidados de saúde necessários. A sua resiliência e vontade de continuar a trabalhar destacam-se, demonstrando a sua força perante todas as adversidades. Muito obrigada por assistir!